Sr. Presidente, caros colegas, deputados, deputadas, querido povo capixaba, eu coloquei, quando o orçamento tramitava, antes que ele chegasse na Comissão de Finanças, da qual eu sou membro titular, eu apresentei uma emenda de 10 milhões de reais, assim como fiz o ano passado, também tinha apresentado uma emenda de 10 milhões de reais, porque precisa de se justificar a representatividade e o papel que nós, deputados, precisamos de atuar como representantes da sociedade, de estar atento com os anseios da sociedade, e principalmente nesse momento em que o país está sucateado no que tange à saúde do país, dos estados, do município, eu não poderia deixar de repetir essa emenda de 10 milhões de reais em favor do Hospital Roberto Arnisô Silvares, que é um hospital do Estado, de urgência e emergência, de porta aberta, para atender todo o Norte e o Noroeste, e eu não poderia deixar de apresentar essa emenda para acudir o Roberto Arnisô Silvares, que é um hospital do Estado, e tendo a sensibilidade com todo o povo do Norte, com o povo do Leste, de Minas Gerais, com o povo do Sul da Bahia, que utiliza o Hospital Roberto Arnisô Silvares, em São Mateus. Mas eu tive o cuidado de, para colocar essa emenda de 10 milhões na saúde e para o Hospital Roberto Arnisô Silvares, de tirar de onde é permitido tirar. Primeiro que é fonte 001, fonte de recursos do Tesouro do Estado, depois tirar de onde tinha, para não ouvir que estava tirando recursos, além da rubrica, então eu tirei 10 milhões de uma rubrica de 22,8% que tinha na ciência e tecnologia. E mesmo assim, a minha emenda foi negada, foi indeferida na Comissão de Finanças. Como eu conheço muito bem esse orçamento, e preciso dar crédito nessa fala do deputado Sérgio Majés, quando diz que o orçamento, do jeito que vem, ele é votado e aprovado, questionei e questiono até uma regra desta Casa, de iniciativa do saudoso deputado Edson Vargas, de que a Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa precisa, quando dá chegada do orçamento nessa Casa, fazer audiências públicas nas regiões do Estado com a sociedade para discutir a peça orçamentária, eu discordo veementemente dessa discussão e dessas audiências públicas, porque não muda uma única vírgula. Portanto, primeiro, é gastar recursos da Assembleia Legislativa e depois, me perdoe, o deputado Sérgio Majés, que usou muito hoje aqui essa cara de paisagem, usar da sociedade capixaba, de vereadores, de prefeitos, cara de paisagem nas audiências públicas, quando não entra uma única sugestão do que é levantado nas audiências públicas por esta Casa discutindo essa peça orçamentária. Então, eu retirei a minha emenda na Comissão de Finanças por sugestão do presidente da Comissão de Finanças, deputado Dari Pagung, com a aclamação dos nobres pares de sete membros, toda a composição da Comissão de Finanças, de que o ano que vem, no primeiro semestre, e o deputado Dari Pagung, presidente da Comissão de Finanças, me ouve e foi por sugestão dele, que nós faremos, deputado Almi, que é um administrador hospitalar e é membro da Comissão de Finanças, que nós faremos uma visita ao Hospital Roberto Arnizou Silvares e que traremos o resultado, o laudo dessa visita para o governador Paulo Artung, para que a gente possa iniciar aquilo que deverá ser a reconstrução do Hospital Roberto Arnizou Silvares, deputado Amaro, que tem toda a propriedade para reivindicar e eu gostaria que ajudasse a gente nessa visita para reivindicar em favor do povo do Espírito Santo, mas particularmente do povo do Norte e Noroeste, que utiliza o Roberto Arnizou Silvares como hospital de urgência e emergência deles, para que nós possamos reconstruir, não somente reformar, que não cabe mais reforma. Se fosse uma unidade de saúde de urgência e emergência da iniciativa privada ou de um município, com certeza já estaria fechado pela Vigilância Sanitária Estadual, porque não tem nenhuma condição de funcionar da forma que funciona, não tem condição e nós precisamos reconstruir, mas para reconstruir precisa de tempo, não se constrói um hospital com menos do que três anos, o Jaime dos Santos Neves levou cinco anos, então é com veemência, é com clemência que o pedido é feito em favor da sociedade capixaba para que nós possamos recomeçar, fazer o projeto da reconstrução do Roberto Anísio Silva e fazer urgentemente as reformas que precisam ser feitas antes mesmo da reconstrução. Eu agradeço, presidente, a tolerância e penso que o deputado precisa de falar, nem que seja pela ordem que ele queria uma parte ou não tinha oportunidade de concedê-lo.